Vamos fazer dois tipos de bolinhos, para a gente ter esse feriado aí com tranquilidade, tomando aquele sucão gostoso e comendo bolinho, né criançada? Pegando, fazendo molhinho também, comendo ali, já está curioso para saber, né? Vamos começar então, gente, com o nosso bolinho de carne seca. Anota os ingredientes que o programa está no ar e eu estou feliz por estar com vocês. Para o nosso bolinho de carne seca, você vai precisar de meio quilo de mandioca cozida, 100 gramas de carne seca de salgada, 3 ovos, meia xícara de chá de óleo, duas xícaras de chá de farinha de trigo, sal e pimenta do reino a gosto, duas colheres de sopa de cheiro verde picado e óleo para fritar. Você anotou os ingredientes? Tenho certeza que sim. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Enquanto vocês estavam anotando os ingredientes, eu peguei a mandioca, vou contar um segredinho, a mandioca era de ontem, eu deixei cozida, armazenada bem num tap-a-warezinho, coloquei na geladeira, ficou armazenado, tá? Como a mandioca era muito boa, falei, não vou desperdiçar. Quando é aquela mandioca dura que você não tem o que fazer, frita. Pega e frita. Pega um óleo bom e frita a mandioquinha. Essa aqui eu vi que dava para fazer o bolinho e eu estou fazendo. E você quer achar as receitas do Delapa na internet, nas redes sociais? Você faz no YouTube, Forno e Fogão SBTMS, tem lá. É quibe, frito, tem o que você quiser. Vai, resgata e faz para a tua família. Bom, aqui eu já amassei, não tem mistério. E que mandioca boa, gente! Amassada a mandioca, eu já vou pegar os ovos, vou colocar num bolo e vou bater como se eu fosse fazer uma omelete. Olha só, daqui vai sair o bendito bolinho, gente! Como se fosse fazer uma omelete. E você vai ter que pôr a mão na massa. Aqui não tem jeito, não. Beleza? Batido, deixa do lado. Vou te dando dicas aqui, tá? Olha, aqui eu tenho um pedaço de charque que eu preparei. Você encontra nos mercados, eu vou te dar as dicas. Olha a facilidade de desfiar. Olha só, eu vou começar pelo charque que eu preparei. Eu fui lá no Mr. Júnior e pedi para o açougueiro lá do Mr. Júnior, mantear um colchão duro para mim. Ele manteou e manteou bem manteado. Cheguei na minha casa, peguei um sal boiadeiro. Inclusive, nós usamos esse tempero aqui, um sal boiadeiro, o qual eu coloco urucum e coloco pimenta calabresa. Por que pimenta calabresa? Porque você vai colocar no sol, no varal da sua casa. Tira a roupa para lá e pendura ela no varal. As moscas não vão sentar por causa da pimenta. Pode fazer esse charque na sua casa, capricha. Outra dica, deixa ele no sal, joga bastante desse sal numa travessa plástica, tampa e põe na geladeira. Você vai abrir de manhã, tem um tanto assim de sangue. Ele meio que desidrata. Aí vai para o sol. Está dada a dica do que eu fiz aqui. E agora, nós vamos continuando a nós, o nosso bolinho, gente. Aqui eu vou colocando os ingredientes. Eu coloquei a mandioca aqui no ovo. Olha, você vai estar vendo que a massa fica... Eu não coloquei a mão ainda, porque está dando ainda para trabalhar com o garfo. Gente, quando for servir mandioca, você está vendo aqui, né? Eu caprichei para tirar os fiapos do meio, mas às vezes fica um ou outro. Você tira, olha aqui, ó. Tira, tá? Ninguém é mágico de ter olho biônico, de não tirar. E vai misturando, tem que misturar bem. Bom, vamos para o sal. Um pouquinho de sal. A minha mandioca já tinha um pouco de sal, mas eu vou colocar outros ingredientes. E outro detalhe, o chá é que está bem de salgado. Eu tirei bem, eu tive o capricho de deixar ele em água, na geladeira, uma noite, para o outro dia levar na panela de pressão, trocando a água, duas a três vezes. Pessoal, eu tenho que ir para os comerciais. Enquanto isso, eu vou fazendo a boa mistura. E eu continuo. Nós vamos terminar esse bolinho já, já. Não sai daí, não. Estamos de volta. O que nós fizemos nesse primeiro bloco? Amassamos essa mandioca. Eu expliquei para você que a mandioca era a de ontem. Mandioca muito boa, por sinal. Colocamos os ovos, temperamos. E agora, gente, eu quero te dar uma dica, antes de continuar o bolinho. Você fica vendo essa panela aqui, com esse foguinho muito baixo. Esse fogão meu aqui, ele tem essa boquinha. Porque aqui não dá difícil para cozinhar, viu? O que você pode fazer? Você pode deixar, coloca o óleo dentro da frigideira. Se você tiver uma boquinha pequena dessa, aí você coloca o óleo na frigideira e deixa ele aqui com o fogo aceso. Ele fica na temperatura exata, para você vir e fritar os seus bolinhos. Pode deixar 20 minutos, 30 minutos. Ele não queima o óleo e mantém aquecido na temperatura certa. Gente, vamos lá. Vamos colocar agora a nossa carne seca. Olha aí. Colocamos a nossa carne seca, bem desfiadinha, tá gente? E, efetuamos a mistura. Delapa, você falou que ia colocar a mão. Até agora você não colocou. Calma. A hora que a farinha entrar, muda tudo aqui. Tá vendo? Dá uma boa mexida. Olha aí. Gente, é muito importante. Essa mistura aqui, da carne seca, tá? Agora entra a farinha, modifica-se um pouco. Coloque as medidas certas. Eu te coloquei duas xícaras de farinha, mas não é até em cima não. Respeita a xícara. Põe normal, tá? As duas na mesma medida. Primeiramente uma. Aí tem que colocar a mão na massa, gente. Momento do óleo. Olha aí, tô abrindo uma... Tô pedindo uma ajuda aqui pra produção. Eu vou colocar a segunda etapa do trigo. E já vou mostrar a consistência pra vocês. Aqui precisa mexer bastante. Vamos lá. Olha só. Você vai pegar com uma colher, se você quiser. Porque fica a medida. E aí... Vai dando forma. Se quiser fazer ele em forma de coxinha... Pode. Olha aí. Eu prefiro deixar ele assim. E aqui não tem mistério. É você... Tentar uniformizar... As bolinhas. Olha só. E não tem mistério, tá? Dá o formato nela. O importante é ela ficar com medidas iguais. Aí você vai pegar uma colher... E você vai dar medida pela colher. Você vai ver a quantia que você vai colocar. E vai repetindo. Bom, gente. E eu vou fazendo essas bolinhas que não tem mistério. Se você quiser passar elas na farinha de rosca... Também fica bom. Pode passar. E vou enrolando. E já já eu te mostro fritando como que vai ficar bonito. Aqui já temos alguns bolinhos já enrolados. Presta atenção no que eu vou fazer. Vou passar na farinha de rosca. Com muito cuidado, tá, gente? Dá uma passada boa. E já vai para a panela com a gordura quente. Esse é o procedimento que nós vamos fazer aqui. Já vamos fritar. Olha só. E vai ficar bonito. Caso você não tenha farinha de rosca... Pode fritar ele direto. Fica bom também. Olha só. Colocamos. Gente, nós temos aqui no estúdio uma panela elétrica comprada na Gazin, que a gente sempre usa. Ela não vai óleo. Se você tiver a opção de ir lá na Gazin e comprar uma panela para você e fazer... Olha, começa com uma boa ideia, viu? Você indo comprar essa panela que frita sem óleo. E aqui nós vamos fritando, gente. Aos pouquinhos eu já vou tirar e mostrar para vocês como fica. Olha, os que estão fritos, não deixa ele queimar, tá? Já vai tirando, colocando aqui. O que nós vamos preparar agora? Nós vamos fazer umas bolinhas com bacon e com brócolis. Olha só. O meu brócolis aqui já está cozido, tá? Vou ligar o fogo aqui para já ir fritando o nosso bacon. Deixar ele bem sequinho, bem fritinho. Então eu quero que você anote os ingredientes. Que hoje é dia de bolinho, gente. Anota aí. Para nossas bolinhas de brócolis com bacon e queijo, você vai precisar... Duas xícaras de brócolis já cozido. Dois ovos. Uma xícara de farinha de rosca. Dois dentes de alho. Uma xícara de mussarela ralada. Sal e pimenta do reino a gosto. Três colheres de sopa de bacon frito. E azeite também a gosto. Você anotou os ingredientes? Certinho aí? Bom, eu estou com aquele foguinho que eu ponho o óleo. É difícil ir, né gente? Vamos colocar num fogo respeitado. Esse fogo aqui que a gente gosta tanto. Vamos lá. Deixa o bacon ser trabalhado aqui. Bom, para começo de conversa, nós vamos fazer esse bolinho diferente. Olha só. Eu vou utilizar a minha fritadeira elétrica. Aqui não vai óleo. Aqui ela frita sem óleo. Fica dourado. Você vai olhar o trabalho dessa máquina aqui. Se você não tem uma, você pode passar na Gazin, olhar o preço e comprar. Porque é barato. É barato pela sua funcionalidade, pelo trabalho que essa panela faz aí na sua cozinha. Pelo tempo, pela praticidade, não ser fritura e assim por diante. Está dado o recado. Vamos lá. Eu vou começar colocando os ovos num bol. Eu preciso bater esses ovos aqui, para poder colocar os outros ingredientes. Olha só. Tipo fazer uma omelete. Bateu, vai colocando os ingredientes restantes, que sobram aqui. Vamos colocar o brócolis. Olha só. Colocamos. E vamos colocando os ingredientes. Depois a gente faz um misturado aí. Olha só. O alho. Colocamos primeiro os líquidos, tá gente? Vamos colocar o queijo. Farinha de rosca. Sal e pimenta do reino. Não tem mistério. O bacon está fritando ali, na parelhinha. Ele vai entrar aqui também. E aí, passamos para a mistura. E aqui gente, eu estou só no aguardo do bacon. Estou desligando ele. Vou tirar a gordura, claro. Gente, vamos trocar o fuê. Vamos pegar uma colher, que fica mais fácil para a gente trabalhar com essa massa. Já vou adicionar o nosso bacon. Fundamental o bacon nessa receita, viu? Como que eu gosto de bacon, gente? E agora pessoal, eu já vou começar a enrolar aqui os nossos bolinhos. Que é muito fácil. Não tem mistério. Você vai pegar a colher. Vai fazer a quantia. E vai dar o ponto no bolinho, ó. Bem fácil. Ele fica bem fácil de trabalhar. Faz uma bolinha bonitinha. Não precisa fazer muito grande. Para que ele possa cozinhar por dentro, tá? Olha aí. Só dá o formato aqui. Fácil de fazer. Fácil de moldar. Procura fazer as bolinhas de tamanhos iguais. Aí você pega uma quantia com a sua colher. E dá certo. Olha aí. Bom, gente. Eu vou fazer todos os bolinhos. E já vou mostrar para você. Estão lindos. Olha só como que eles ficaram. Ficaram de tamanho uniformes. Ficaram com a coloração bem puxada para o brócolis. Bem verde. E o bacon está dentro dessa mistura aí. Pronto para ir para a nossa panela. Já vai agora. Gente, aqui. Eu vou fazer um molho. Para a gente molhar. O outro bolinho também vai ter um ketchup. Para a gente molhar e degustar. Aqui é rapidão. Eu vou colocar. Não deixa os bolinhos encostar um no outro. Tudo colocado. Já vamos para a nossa fritadeira. Aqui, gente. Vou colocar 180 graus. E vou colocar 5 minutos. As pessoas me perguntam. Sabia? Ah, mas não vai óleo nessa fritadeira? Realmente, gente. Não vai óleo. Não precisa óleo para fritura. Você coloca frango. Você coloca carne. E sai maravilhoso. Você vai ver como que ficaram os bolinhos. E é verdade. Não vai uma gota de óleo nesta panela. Nesta fritadeira. Tá bom? Está dada a resposta para você que tinha dúvidas. Vamos fazer um molhinho gostoso? Para a gente molhar o bolinho. Ele está pronto. Eu já vou te mostrar. Gente, aqui eu tenho um iogurte. Pode utilizar o desnatado. Pode pegar o iogurte completo. Só não vai me pegar o com mel. Ou o iogurte de morango. Não. O natural desnatado com nata. Do jeito que você quiser. Menos doce. E aí não dá certo. Tá bom? Vamos passar para cá. Dá uma boa mexida. Vamos colocar o alho. Aqui eu tenho dois dentes de alho picadinhos. Dá uma boa mexida. Delapa. Alho no iogurte. Alho no iogurte. Vai ser o molho. Para a gente molhar o bolinho. Você vai gostar. Mexeu. Vamos colocar o azeite de oliva. Gente, quando coloca o azeite de oliva. Você tem que realmente. Trabalhar. O que está dentro. Do bol. Está me dando água na boca. O que está dentro no bol. Vamos colocar. Gotas de limão. Só para dar uma acidez. Nesse molho. Quer colocar um pouquinho de salsinha. Cebolinha. Quer colocar um pouco de coentro. Fica bom. Eu não vou colocar sal. Neste molho. Porque eu tenho o bolinho já temperado com sal. Eu vou deixar. Essa acidez aqui. Toma conta. Gente. Dá licença um pouquinho. E aqui. Se você quiser fazer uma salada do tipo árabe. Você vai cortar o pepino japonês. Bem picadinho. Bem cortadinho em cubinhos. E vai colocar nessa mistura que nós colocamos. Mas aí você coloca folhas de hortelã. E coloca sal. Está feito uma salada árabe. Estou te dando dicas. Vamos tirar. Vamos tirar aqui. Gente. Ficou bonito. Ficou lindo. Dá uma olhada. Ficou bem douradinho. E seco. Bem sequinho. Vamos. Colocar o nosso molho no centro do prato. E vamos colocando. Os nossos bolinhos. Ficaram bonitos. Né gente. Assim nós vamos montando aqui. Rapidamente. Já vou mostrar o outro também. Que ficou pronto. E vai arrumando. Deixando o prato bonitinho. Não precisa ter um desenho. Tá gente. Mas também não deixa. Os bolinhos pulando a esmo aí. Né. Olha só. Vamos soltar aqui. Para ficar bonito. Está prontinho. Está montado. Agora eu vou colocar o mimo aqui. O manjericãozinho. E ficou bonito. Gente. Olha só. Está pronto. Por que o Delapa. Está fazendo essas receitas para vocês. Você que tem um bar. Você que quer ganhar uma rendinha extra. Ganhar um dinheirinho. Comece. Com esses bolinhos. Por que? Fácil de fazer. Custo benefício. Ó. É baratinho para você fazer um prato desse. Sem falar. Que é muito gostoso. Gente. Serve para lanche. Serve para você fazer entrada aí. Nas suas refeições. De domingo. A sua refeição da semana. Deixa prontinho. Se tiver essa panela. Facilita mais ainda. E assim. Você vai fazendo o que gosta. Como eu. É uma delícia. Não ficou bonito? Pega. Tenta fazer aí para a sua família. É muito gostoso. E muito bonito. É uma apresentação. Que você pode fazer igual a que nós fizemos. Aqui gente. Eu tenho o bolinho. De. Mandioca. Né. Com carne seca. Aqui. O brócolis com bacon. Cachupi. Pode ser o picante. Pode ser o comum. Como eu tenho aqui. E aqui o nosso molho de iogurte. Que combina muito bem. E agora pessoal. Não vou me fazer de rodar. De rogado. Eu já vou comer. Primeiramente. Nossa. Com água na boca. O bolinho. De carne seca. Hum. Hum. Nossa gente. Numa reunião familiar. Você degustando um bolinho desse. Batendo papo. Delicioso. Vou partir para o outro agora aqui. Quero ver sabor que ficou com bacon. Hum. Hum. E eu tive o. O prazer de pegar com bacon. Bem no meio aqui. Bem torradinho. Hum. Dada a dica. Hum. É bom comer né gente. É bom comer né gente. O so frio. Hum. O so frio. O so frio. Obrigado.